Imposto de Renda 2021. Segundo o lote, paga R$ 92 milhões para 72 mil contribuintes do Vale. O lote abrange contribuintes prioritários e pessoas, que entregaram declaração até 21 de março. Próximo lote vai ser pago no dia 30 de julho. A Receita Federal liberou nesta quarta-feira, 30, os pagamentos do segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2021. No Vale do Paraíba, cerca de 72 mil contribuintes receberam a restituição. O montante somado é de R$ 92 milhões. O lote abrange contribuintes prioritários e pessoas, que entregaram declaração até 21 de março. Para saber se a restituição está disponível, a consulta pode ser feita. De acordo com o órgão, no Vale, receberam o pagamento nesta quarta-feira 72 mil e 72 mil pessoas. O valor pago aos contribuintes chegou a R$ 92 milhões 22 mil e 55 reais e 59 centavos. Confira, abaixo, o calendário completo de pagamento das restituições do Imposto de Renda 2021. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.